Oi gente, tudo bem? Espero que sim! Sejam bem-vindos ao canal! Bom, como já ensinei aqui para vocês a fazer a receita base para fazer todos os sabores do geladinho, hoje eu vou ensinar um sabor. O primeiro sabor que eu vou ensinar para vocês é o de ovo maltinho. Vou ensinar vocês a prepararem aqui o geladinho, din-din, juju, não sei qual é o nome que você usa aí. Vou ensinar vocês a preparar o sabor de ovo maltinho. Vamos lá? Então gente, aqui no liquidificador eu já coloquei 500 ml da nossa receita base, aquela que eu ensinei no outro vídeo. Vou deixar a descrição do vídeo aqui. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do outro vídeo onde eu ensino a fazer a receita base para todos os sabores. Então eu já coloquei aqui 500 ml da receita base. Agora aqui a gente vai utilizar uma xícara, uma xícara de ovo maltinho, só que a gente não vai colocar essa xícara inteira aqui nessa mistura. A gente vai colocar somente a metade, porque a outra metade a gente vai deixar para decorar os nossos saquinhos de geladinho. Então aqui, ó, tem uma xícara aqui de ovo maltinho, eu vou colocar a metade dessa xícara. E vou deixar a outra metade para decorar os nossos saquinhos, os nossos gelinhos. Aí agora aqui eu vou colocar meia xícara também de creme de leite. Deixa eu pegar aqui. Então eu vou utilizar aqui meia xícara. Tá gravando, né? Meia xícara de creme de leite. Aqui eu pensei que estava no pause ainda aqui o vídeo. Tá gravando. Ó, só meia xícara de creme de leite. A marca, lembrando que é da sua preferência. Deixa eu pegar uma colher aqui. Tirar. Tem que aproveitar tudo, né, gente? Não pode desperdiçar nada. Então tá aqui meia xícara e agora nós vamos bater. Vamos lá, vamos bater por uns 10 minutos. Pronto, agora que eu já bati aqui por 10 minutos, já tá pronto esse aqui. Nós vamos pegar agora o saquinho. O saquinho, gente, não vai soprar o saquinho, tá bom? Você faz assim, ó, esfrega assim, ó. Já abriu o seu saquinho. É só você dar uma esfregadinha assim, ó. Não precisa soprar. Aí vamos pegar ele e dobrar do lado avesso. Como se a gente fosse virar ele pro lado avesso. Aqui, ó. Até mais ou menos a metade aqui, ó. Meu bebê tá chorando. Acho que ele tava dormindo e acordou com barulho do liquidificador. Aí dobra aqui. Ó. Dobrei assim por fora até a metade. Vou pegar aqui uma colherzinha de sobremesa, dessas bem pequenininhas. Vou pegar aquele ovo maltinho que eu deixei separado. Aí eu pego um pouquinho na colherzinha assim, ó. Um pouquinho de ovo maltinho e vou colocar aqui dentro. Ó. Isso aqui que vai dar o gosto, né? E vai dar sabor e vai ficar bonito o nosso geladinho. Aí, se você tiver um funil, você vai usar agora a ajuda do funil. Eu uso esse bico, né? Um bico do ambiznadinha de confeitar. Tem vários bicos assim com esse buraco. Eu uso isso aqui porque eu tô sem funil. Então, eu improviso. Aí você desvira aqui o saquinho que você tinha virado. Você desvira. Coloca o seu funil, no caso, né? Já tem o ovo maltinho aqui embaixo, ó. E aí você vem com o líquido que a gente bateu e enche. Lembrando, gente, que você tem que deixar uns quatro dedos pra amarrar. Ó. Não pode encher muito. Senão, você não vai conseguir amarrar. Ó. Eu deixo essa quantidade. Aí, pra não ficar com bolha nem espuma, você pega bem do pezinho aqui, ó. Roda. Olha lá embaixo onde ficou o ovo maltinho. Aí você vai girar até o final aqui. Pra não ter bolha e nem ficar com muita espuma. Ficar com espuma depois de congelar. Vem do... Vem da pontinha. E aí... Vamos amarrar. É a parte mais chata, né, gente? De fazer isso aqui. É amarrar. Pra amarrar certinho. Aí, esse excesso que sobra... Ó. Como fica aqui, ó. Nossa geladinha. Esse excesso de saquinho que sobra, você vem com a tesoura e corta. Pra não ficar esse plástico grandão. Aqui, ó. Então, tá aqui o nosso geladinho de ovo maltinho gourmet. Ó. Agora, a gente vai levar pro congelador. Eu vou preparar todos que estão aqui e levar pro congelador. Tem que ficar lá, no mínimo, umas duas horas pra ficar geladinho. Então, vou preparando o resto aqui. Então, gente, tá aqui prontinho os nossos geladinhos de ovo maltinho. Então, assim... Assim é que faz o sabor ovo maltinho. Vamos levar agora pro congelador. E vou deixar lá por mais ou menos umas duas horas. Até eles ficarem bem geladinhos. Espero que vocês tenham gostado da receita, da dica. E fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.